A Gameverse tá com uma mega promoção de aniversário de 3 anos, começa dia 8 de março às 23 horas a sua pré-promoção E sua promoção de aniversário começa dia 14 de março a partir das 6 horas da manhã aqui do Brasil E também ofertas relâmpago e outros eventos ao vivo que estarão valendo cupons de desconto Mano, então não perde essa e confira os links na descrição aí e bom vídeo Enfim galera, começou aqui o segundo episódio da nossa série Naruto Serrali Kourimané E o prêmio de hoje é o seguinte, é bem simples mano, fazer uma kunai Uma kunai é tão simples mano, que eu já vou produzir ela aqui, porque eu tenho meus ossos, não é mesmo? Eu tenho meus ossos, eu não devia ter feito tudo isso de ossos, mas enfim, é o que? Pó de osso, couro, ferro, ferro e pó de osso Vou fazer 4 kunai aqui porque eu tô ostentação né Vou fazer aqui, já terminei minha kunai aqui mano, porque nessa é ostentação Então aqui ó, kunai, opa, kunai feita Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Então sem demora mano, vamos logo partir pro que interessa Eu tenho muito, eu distribuí já alguns pontinhos meus aqui Só que eu esqueci de pegar uma coisa Então, o que que eu pretendo fazer mano? O que que eu pretendo fazer? Eu pretendo acho que abrir umas luck e... E como pode dizer pra você? Preciso fazer umas kunai aqui mano, pra ficar só vão E eu vou fazer outra coisa aqui também Que é, eu vou treinar agora com uns ninjas Pra nós ficar muito de boas Mas pra isso, eu preciso fazer uma coisinha aqui mano Que é chamado, abrir luck block Eu vou abrir luck block, primeiro eu vou fazer uma espadinha de ferro Pra ajudar nós muito Beleza, eu queria achar também cana mano Pra ficar já prevenido já Porque, mas eu vou Eu tenho que parar de ficar enrolando mano Tenho que parar de ficar enrolando Porque eu preciso fazer bem as coisas logo Não, deixa isso aqui Pra cá, pra lá Porque eu não preciso mais Beleza Eu vou abrir um pouco de luck Abrir um pouco de luck aqui mano Pra ficar só... Uh, tem cana ali mano Boa Deixa eu já... Não posso perder, não posso perder mano Cana, cana é muito importante nesse mod Mod Naruto usa muita coisa com papel Então tipo, é muito bom na este cana Deixa eu já pegar aqui então Já mano Pra ficar mais de boas Deixa eu já pegar aqui Já aumentar o nosso... Nosso querido chakra E vou abrir um pouco de luck Pra ver se nós conseguimos alguma coisa boa E com isso, depois nós já vamos aí fazer já As nossas outras missões de ninja Que isso ganha Nossa, não é isso Quando eu soubesse, mano Eu tinha abrido a cela de cavalo Um instique Nada importante Uma espada Não, essa espada não é aquelas coisas Coisa inchada Nossa, mano Ainda não tem sorte não É isso que eu queria pegar Beleza Então vamos fazer aqui, mano Já estou aqui Deixa eu voltar a ficar preparado aqui Com a comidinha aqui Vou ficar preparado com bloco Se eu precisar correr Vou pegar com os blocos aqui Caso eu precise correr Beleza Então vamos fazer aqui O que eu preciso É o seguinte Preciso fazer esse teste ninja Porque isso aqui Ele vai me dar bastante ponto Eu só não sei se eu vou conseguir Fazer ele de começo Espero eu que consiga Já ativo o meu Beacugan aqui, mano E tem que tomar muito cuidado Pra ver se eu não vou morrer, mano Já matei um Nossa senhora Eu não tô Eu não tô me vendo Cadê? Nossa, eles me jogaram muito longe, mano Cadê? 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 Fui quantos pontos eu consegui Ó, ganhei bastante pontos, galera Ganhei bastante pontos Fazer isso aqui Só que o problema É matar esses carinha aqui, mano O problema é matar esses ninja É bom pegar eles separados Por quê? Porque, tipo Facilita mais, tá ligado? Eu devia ter Eu quero colocar um pouco de vida Mano Cadê os ninja, velho? Os caras me jogaram longe pra caramba Ah, não Aí eu fico Deixa eu ver essa espadinha aqui Se ela é boa Olha que essa espadinha aqui é boa Cinco Seis Ahn Não, não gostei dela Nossa, mano Jogaram longe pra caramba Vou ter que ir tudo de novo, mano Tudo de novo Tudo de novo Ah, não Tem um ninja ali Vamos pegar ele Vamos pegar ele Ah, eles estão separados Beleza É bom quando eles ficam separados Por causa disso Porque daí, tipo É mais fácil pra nós eliminar eles Fica mais de boa pra nós eliminar eles, mano Senão fica muito complicado eliminar eles E isso, tipo Facilita a nossa vida Deixa eu ver se temos um outro por aqui Cadê? Cadê? Tem mais um aqui O rolê fica assim, ó Com ele separadinhos Que esse é o segredo por enquanto, mano Já que ele não tá tão forte ainda O segredo é esse, tá ligado? A gente fica com ele separadinho Pra ficar mais de boa pra nós E eu vou pegar a vida dessa vez Pra eu poder Aguentar eles mais, tá ligado? Pra eu conseguir peitar eles mais e mais Só que agora o problema é que eu já perdi eles daqui já, mano E eu fiz Deixa eu ver 4 de 6 Falta 2 Falta 2 só deles, mano Porém que eu não faço nem ideia onde eles estão, mano Porém que eles estão tacados tão longe, mano Tão longe Mas tão longe Que eu não faço nem ideia onde eles foram parar, velho Eu preciso esquentar a minha comida Agora que eu parei pra pensar Deixar a minha comida esquentando Enquanto eu fico treinando Porque Se não Eu não vou conseguir Peitar tanto eles Depois eu tenho que ir lá matar mais vaca Porque vaca dá muita comida Sério Vaca é um dos bichos que mais dá comida Na moral Muito bom mesmo Deixa eu matar esses bichinhos aqui Morre, beleza Pegar o osso, né O osso é muito bom E vamos ficar aqui, ó Aqui vai ser o rolê, mano Aqui vai ser o rolê Deixa eu deixar aqui, mano Deixa eu deixar Minha fornalha aqui assim nesse cantinho, mano Deixa eu deixar aqui nesse cantinho Minhas duas fornalhinhas, velho Mas já que eu peguei uns itens aqui Eu vou até usar essa Essa bandana aqui, mas só pra Só pra ficar suavão E vamos já esquentar Que isso? Que isso, meu brother 3 aqui E vamos deixar mais 3 aqui Depois não é preciso sair Caçar carvão de novo Oh, meu pai Oh, meu paizinho Deixa eu fazer outra coisa aqui também Porque eu posso fazer pão Posso fazer muitos pão Muitos pão, muitos pão Muitos pão, muitos pão, muitos pão Aí, mano Se falar que nós não podemos fazer pão Estão mentindo Estão mentindo pra nós Estão mentindo pra nós, mano Deixa eu colocar um pouco de vida aqui, mano Só que sim um pouquinho de vida Mas não tem problema, não Rolê agora espanar o resto dos ninjas E ficar treinando Porque esse vai ser o melhor Treinar com a sombra não é muito bom O rolê é só isso aqui mesmo, mano Deixa eu ver aqui Que eu posso aumentar aqui Aumentar meu taijuts aqui, cara Taijuts pra ficar mais suavão Então vamos lá fazer a missão, mano Vou ter que dar start aqui de novo Vou ter que dar start aqui de novo, velho E já arrebentar esses carinha aqui, mano Não posso... Deixa eu ativar meu beacutivo Beacutivo, beacutivo Nossa, eles me lugaram pra muito longe, mano Isso que é o problema, velho Bem que eu sei que eles estão em cima da montanha O problema é que eles... O que acontece? Quando eles fazem isso Eles se separam Eles ficam tudo separados, mano É bom É Mas é ruim Também O que tá aí, mano? Olha isso Os caras que saem me pegar, mano Eu odeio esses ninjas por causa disso, mano Eles tinham que tirar esses knockback chatos pra caramba deles Eu não sei porque eles dão um tanto knockback, mano Não faz sentido Não faz sentido dar tudo isso de knockback, não Vou tentar esse esqueletinho aqui Venha Venha, filho Vou cair nele aqui já Toma Opa, consegui um outro item aqui, mano Um outro item Outro item aí, olha Ah, rapaz Deixa eu ver se eu consegui completar a missão, pelo menos Ah, consegui Vou ser protetor, mano Vou ser protetor Respeita Respeita, moleque Me respeita Tem um carinha vindo aqui já, mano Já arrebenta, já, né Já arrebenta Sabe como não é, né É pistola Eu sou pistolão Eu sou pistolão Não tenho dó, não O cara vem aqui perto aqui Eu já arrebento Beleza Eu acho que Concentration Concentration agora Será que seria da hora? Fazer um concentration Vai ficar ali da hora Fazer um concentration rápido pra caramba aqui, mano De dois mil pontos Eu não sei, velho Na verdade Eu não faço a mínima ideia aqui, mano O que dá pra Pra tá fazendo, mano É que aqui nós tem um limite de ponto, né Nós tem o nosso limite ali de ponto Talvez Nós não consiga Pegar tanto ponto aqui, mano Ou consiga Eu não sei Deixa eu ver Deixa eu ver aqui 102 CP Eu não consigo fazer tanto ponto, não, mano O rolê é ficar treinando com aqueles ninjas mesmo Ai, meu parça Sai, sai, sai No bicho chato pra caramba, mano Sai, 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 sai Caraca, que bicho chato Ai, ai Tô com o modo turbo ativado aqui também, mano Por isso que eu tava gastando tanta coisa, mano Toma no zóio Fiquei com o modo turbo aberto aqui, mano Só também no zóio, velho O modo turbo só gastou muito, muito, muito Aqui, meu Aqui não Aqui não, chakra Aqui Eu sou muito chakra mesmo, mano Deixa eu ver aqui se eu consigo mais ponto Do jeito aqui No concentration, mano No concentration 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 Aqui que eu consigo o máximo de como possível Só que eu nunca consigo tanto como, mano Eu sou, eu sou, eu sou ruim disso aqui, velho Na moral Eu sou muito ruim disso aqui, mano Não consigo muito ponto disso aqui, não, velho Não consigo muito ponto disso aqui, não, mano Esse é o problema Eu sou muito, muito ruim Eu sou uma des... Então, olha Eu não presto pra fazer isso aqui, mano Tô pegando um pouquinho mais de vida Pra eles poderem aguentar Eu acho que eu vou ficar treinando aqui mesmo Com o teste aqui, mano Dar restart aqui Ai, zumbi chato Por que zumbi tem que vir atrás de mim, mano? Sai, zumbi Olha isso Os bichos vêm só atrás de mim Eu tô com pistola já Por que eu? Por que eu? Por que eu? Por que eu? Tem uma coisa que eu quero aumentar muito Deixa eu ver Não, não tem aqui o que eu queria Mas, enfim Deixa eu Tá Deixa eu continuar aqui, mano Deixa eu Já A gente vai Porque antes que esses bichos já Jogam lá pros quinto do Judas, mano Olha lá Jogaram Ah, não Jogaram pro quinto do Judas de novo Eu fico muito pistola com a disso, mano Por que jogar eu lá pros quinto do Judas, velho? Eu não fiz nada, mano Deixa eu tirar essa minha espada aqui Vou ver no soquinho Por que, velho? O que eu fiz pra esses caras, mano? Na moral, velho Na moral, mano O que eu fiz pra esses caras, mano? O que eu fiz pra esses caras, velho? Vou ficar me jogando lá pros quinto do Judas, mano Poxa vida, velho Poxa vida Agora eu não acho, mano O problema é isso Daí eu não acho eles Eu não consigo achar eles aí Eles ficam aqui Esses filhos da mãe Vou conseguir aqui Mais XP Mais pontos Que é o máximo de pontos Que eu consigo, mano Só que tá É, tá complicando Que eu fiz pra caramba Deixa eu ver Ah, os lindos já sumiram já, mano Eu tô fazendo uma toquinha Onde eu vou colocar todos eles lá dentro, mano Na moral Eles são muito chatos, velho Eles são muito chatos, mano Já vamos jogar lá pros quintos já de novo Mano, esses bichos me irritam demais Esses caras, eles conseguem Eles conseguem me irritar muito Mano, porque eu não consigo Eles jogam lá pra saber lá Deu os onde Eles têm dois ali, mano Tem dois aqui, velho Nossa senhora Vamos Vamos se o bicho se atacar aqui Ai, ai, filho da mãe Seu filho da mãe Beleza Tem aquele ninja ali Vai pra cá Vai, sobe Antes que ele ataca a outra pistolinha Bate nele antes que ele joga o poder Aí Ai, beleza Mas quantos, quantos, quantos Eu já aqui Vamos aqui pro Saga do mal Vou ser do mal Vou ser do mal Vou ser do mal aqui, mano Vou ser do mal, mano Deixa eu só ver quantos pontos eu consegui 300 e Lovar bordadas 300 lovar bordadas, mano Eu quero colocar, velho Mais pontos aqui em força Força 40 em força Quando meu dano Já tá em 82 Quero aumentar mais Quero aumentar mais Ao ponto de eu matar esses bichos Com um único hit É difícil de matar isso Com um único hit Na verdade, 6 Quantos pontos eu tenho aqui? 16 ainda Eu tenho 16, sabe? Então deixa eu Spawnar mais deles daqui E vamos ficar assim, mano Até Até nós conseguir Alguma coisa boa Tenho que ficar de olho na minha vida Beleza Tenho que só ficar de olho na minha vida Porque ali Aquilo ali Nossa senhora Nossa senhora Agora os bichos estão vindo pra cima Ah, agora Aí Eles não se espalharam tanto Aí sim Aí eu vi vantagem Nossa senhora, mano Nossa senhora, velho Que ódio Para de ficar Tá cantando poderes Eu não consigo chegar neles É muito chato Eu não tenho nada De ter transporte Algo assim Aí, beleza Toma Toma Tem que aumentar Uma outra coisa de mim Só que isso é só Mais pra frente, mano Não adianta eu querer aumentar agora Vem, 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 vem Toma Toma Beleza Beleza Ai, sério Sério isso que eles querem Eu não entendo isso, mano Eu não entendo esses bichos Sério É muito chato esses bichos Ó, toma Ah, se eu acertar Você ia ser maneiro, vai Pode ser Que ia ser muito maneiro Se eu ia acertar Deixa eu matar esse ninjinho aqui Beleza Deixa eu matar esse zumbi aqui também Que tudo que nós mata aqui É bom Deixa eu ficar batendo aqui Mas até que eu aumento 1.16 Não, não aumenta Não aumenta Tá Deixa eu ver se tem outra coisa Que eu posso aprender aqui Que pode me ajudar muito É o Esse aqui, mano Chakra control Ele é muito bom Na ST, velho É muito bom Porque nós não gastamos Tanto chakra, velho Uma coisa muito boa Deixa eu aumentar Meu Beacuga aqui Pro nível Que nós conseguimos aqui Só conseguimos esse Meu Taijutsu Quero aumentar pro máximo Chakra control Já deixei aqui Sai, filho da mãe Beleza Deixa eu ver mais Deixa eu pegar essas comidas Zumbi aqui Que sempre comida zumbi é útil Sempre comida zumbi é útil Deixa eu comer meus pão Daí a pouco eu tenho que sair Caçar vaca Caçar vaca É bem de boa pra caçar vaca Na realidade É bem savar Eu tenho bioma aqui Meu Deus, mano Esse esqueleto aqui Ele tem uma mira de hacker Não é possível Ele não erra Uma Nunca vi uma coisa dessa Deixa eu pegar aqui Minhas fornalhas Porque em breve Nós vamos sair caçando Comida Comida De vaquinha Comida de vaquinha Não é preciso Deixa eu quebrar Essa garbage table Jogar essas coisas Que é inútil Jogar uma garbage table Que é mais útil E beleza Vamos voltar A treinar aqui Não podemos parar Vamos treinar mais uma vez Mais uma Que é pra nós Fechar o caneco aqui Deixa eu ativar Minha bacuca Que tá no nível mais alto Agora Nossa senhora Deixa eu jogar pra longe Agora, hein Você é louco Você é louco Tem um zumbizão Vindo aqui, mano Toma Vem cá, filho Vem cá Não vou perdoar nada Não vou perdoar nada Ninja Matei outro ninja aqui Matar esse zumbizinho aqui Tem outro ninja aqui Pula por cima dele Beleza Aí Opa, opa, opa Tem zumbizinho aqui Mata o zumbizinho Mata o ninja Foi Nossa Morre ninja Morreu Deixa eu ver se tem mais algum ninja Pelos arredores Não Não tem mais ninja pelos arredores Conseguimos aqui Mais 200 pontos Última vez nós conseguimos mais pontos Né Também não foi tão Tanto útil Acho que esse treinamento aqui Não foi tão útil assim não Acho que se nós tivesse Matado zumbi A gente tinha sido um pouquinho mais útil Que ficar nessa Nessa de E matar Fazer essas missões Eu achei que ia dar mais pontos Mas acabou não dando tanto pontos Acho que porque Eu tô muito fraco ainda Acho que se eu tivesse Mais forte Nós conseguimos eliminar Muito mais fácil Os Coisas Só que quanto Quanto menos aqui eu tiver Que eu rolei aqui Quanto menos eu tiver aqui Mais ponto eu ganho Esse é o rolê Só que eu tô Tô fraco Pra Pra ficar matando esses bichos aqui ainda Tipo num tapinha só Tá ligado Tá muito fraco Tá muito fraco Muito Muito fraco Mas enfim Galera Espero que vocês tenham gostado Desse Mas enfim Galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar aqui Like boladão Se você quer que eu trago mais vídeo De Naruto É Radical Sabe o que deve fazer Deixar aquele like Pra estar Fortalecendo Nós aí Beleza O Skyzinho vai ficando por aqui Um abraço Sky E claro Um beijo pra quem quer E não esquece de seguir nos vídeos sociais Que é muito importante E é isso aí Um abraço Sky E um beijo pra quem quer Eu vou nessa Falou E fui Tchau Tchau Não Filho da mãe Filho da mãe Ah Se eu sou filho da mãe Bentar o C Bentar todo mundo o C E bentando todos Todos o C Todinhos 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 Rebentando Tê 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 Rinho